Olá, eu estou aqui com o presidente da Copervis, o Edgar Cesar Durante, que vai falar com a gente com relação à divulgação da listagem do vestibular 2014 da UFSM, que acontece no próximo sábado, dia 17 de janeiro. Bom professor, bom dia. Está confirmada a divulgação. Perfeito. O tão esperado listão do nosso processo seletivo 2014, após uma reunião que nós tivemos na administração com o professor reitor e a professora pró-reitor de graduação, nós estabelecemos então que o listão poderá acontecer sábado, dia 17, às 9 horas, na Câmara Municipal de Santa Maria. Isto baseado no trabalho que nós temos ainda, que é uma etapa final do processo seletivo, que é trabalhar em cima dos selecionados, aqueles que passaram no ponto de corte, que realizaram a sua redação, as redações já avaliadas, trabalho encerrado. Portanto, no nosso processo seletivo, nós estamos com as notas da redação, das redações e as notas das questões objetivas. Então, nós estamos trabalhando em cima dos 80% que corresponde à nota do candidato e, com isso, então, deixando pronto essa parte e aguardando, então, a nota do Enem para somar as outras 20%. Vocês podem aguardar a nota do Enem até quando? Por força de edital, está previsto o nosso edital do processo seletivo 2014, até dia 15 de janeiro. Portanto, até amanhã, nós temos que aguardar essas notas. As notas já foram divulgadas para os candidatos, nós estamos esperando a liberação das notas para as instituições de ensino e, entre elas, a nossa universidade. Tão logo seja liberado as notas, para nós, o quanto antes é melhor, tão logo liberado, nós estaremos, então, convertendo essas notas, as questões objetivas do Enem. Nós não utilizamos a redação do Enem, e sim só as questões objetivas. Convertendo essas notas e estabelecendo os 20%, que, somado aos 80%, nós teremos a nota do candidato. Em cima dessa nota, é que nós vamos classificar, então, os candidatos, que resulta na listagem do processo, que nós chamamos de listão. Tão aguardado, tão esperado por todos. Os candidatos, então, podem ficar tranquilos que vai ser possível usar a nota do Enem? Esperamos que sim. Nós estamos trabalhando com isso, tanto é, até, podemos falar assim, realizamos o vestibular lá em dezembro, 12, 13, 14 de dezembro, e estamos já na metade do mês de janeiro, ainda não foi. Nós realizamos o vestibular, logo veio o recesso, as semanas de recesso de final de ano, ainda, na universidade. As bancas começaram a avaliar as redações a partir do dia 5, e, então, devido a esse prazo, sei que isso vai somando a angústia dos candidatos que estão aguardando o resultado. Mas, também, nós queremos, é um compromisso que nós temos com o professor Reitor. Quando assumimos a COPEV, é no sentido de nós iniciarmos um processo seletivo na nossa universidade e entregarmos o listão para ele, e que está previsto, então, para sábado, dia 17. Cumprindo essa etapa tão importante que é o ingresso desse pessoal na universidade, os novos calouros da nossa instituição, através do nosso processo seletivo. A partir daí, então, passamos, então, a outros assuntos que serão tratados diretamente com a administração. Então, está certo. Muito obrigado. Felipe Laude, para a TV Campus.